Pessoal, nós estamos aqui na Anabella, vamos gravar aqui pra vocês, olha, blusinhas de 10 reais maravilhosas, várias pecinhas incríveis, gente, chegou muita estampa nova, eu adoro mostrar essa loja pra vocês, porque tem muita peça barata, olha isso, estampas mais exclusivas, aqui, olha essa, que top, Itimalia, tem essa, olha a de fusquinha, toda, toda, toda decoradinha, olha isso, os fusquinhas. Lembrando que se você não gostar dessa cor, tem outras cores também, né, Manu? Tem outras estampas também. Tem outras, ai, que linda essa, olha. Flamingo. Olha que graça, gente, tem flamingo, cacto, tem um monte, né, Manu? Tem várias. Olha essa, que linda! A gente trabalha com mais de 70 estampas, tá? Mais de 70 estampas. O Manu, te chamando no WhatsApp, você manda as fotos? Manda as fotos. Manda as fotos, chamando pelo WhatsApp, tá? Não tem só essas que a gente tá mostrando, gente, é porque assim, ó, por exemplo, hoje é uma segunda-feira que acontece muito atacado, então saiu bastante estampa. Eu queria mostrar tudo pra vocês, olha esse lacinho escrito graciosa, maravilhoso. Olha essa, tinky pink, ó, maravilhosa. E lembrando que sempre tem variações, né, Manu? Sim, tem variações, várias. Filha de gata, gatinha é. Olha que graça. Ai, olha. Up slide down. Ó, várias de cacto. Nossa, tem muita, Manu? Tem muita. Olha. Tem muita variedade. Olha a variedade que tem, gente. Maravilhosas as estampas. Nossa, tem muita, muita mesmo, gente. Olha essas. Essa aqui também tá linda, olha essa, gente. É de um desenho, olha. Que maravilhosa. Amei essa. Ela tá ali em cima e eu fazendo a Manu abrir. Fica tranquila. Ó, aqui nós temos a de girafa. Olha essa. Que gracinha com o cachorrinho virado de cabeça pra baixo. Ali de gatinho. Vários gatinhos. Tem essa pau aí, ó. Pou, na verdade, né? Não é pau, não. É pau. Ó, gratidão. Várias cores. Tem fé também. Essas são uma das que mais caem, né, Manu? A gente trabalha com bastante prazo evangélico, Tione. Mais de 15, tá? Mais de 15 prazo evangélico aqui. Nossa, gente, olha a variedade que tem. Queria mostrar tudo pra vocês, mas infelizmente é impossível, porque a variedade aqui é muito grande. Essa daqui, ó. Descanse seu com ligação, tá maravilhosa, né? Olha isso. Olha que linda essa estampa. Foi uma das que eu mais gostei, com certeza. Olha essas, gente. Tightrope. Olha essa, que graça. Olha. Ah, é uma mais linda que a outra. Tem várias estampas aqui incríveis. Ó, tem clientes lá dentro. Por isso que eu dei uma pausa. Olha, essas daqui também são lindas pra usar e com jeans. Usar com um nozinho assim, sabe? Fica super charmosa. Essas daqui com punho. Olha essas. Ele é o Verba Mar. Maravilhosa também. Outra de cachorrinho. Também. Aí temos aqui, ó. Be free forever. Ó. Outra de cacto. Ai, maravilhosa, gente. Olha, se vocês viram o vídeo até esse ponto, comenta aí. Cachorrinho de chapéu. Que é só uma palavra-chave pra gente ver quem tá acompanhando a dica até mais o final. Então coloca aí. Eu vi o cachorrinho de chapéu. Tá? Olha, são várias estampas lindas. Tem essas estampadas assim também, que acabam super rápido. Muitas peças bem legais. Deixa eu mostrando aqui a loja. Nós vamos mostrar agora uma promoção pra vocês, que a Manu tá fazendo só pros seguidores do canal. Então fica ligadinho aí. Olha, aqui nós temos mais algumas blusinhas. Essas são com aplicações, gente. Costuradinhas. Fala dessas blusas pra gente, Manu. Meninas, essas peças... Gente, essa é a Manu, né? Ô, poxa. Oi, meninas. Já é famosíssima aqui no canal. De nada, meninas. Gente, então. Essas peças vão estar com a promoção pra chuchus, tá? Ai, que maravilha. Quem vir pelo canal dos rastros femininos, o valor dela é 15, vai ficar 12 reais. Sério? Sério. 12 reais. Ai, elas são lindas, Manu. Nossa, eu já vou comprar pra presente, menina. Então, olha, tem como... Ai, mentira. Até essa com aplicação vai sair 12. 12 reais. Olha isso, gente. Olha a boca dela. E todas elas têm as fotos, tá? Todas elas têm. Pra as meninas poderem vender, que aí fica mais fácil, né? Então todas têm foto e vídeo com modelo. Olha, gente, ganhou um descontão aqui. Olha que maravilha. De 15 vai ficar por 12. De 15 por 12 reais, essas daqui com aplicações. Olha isso. Menina, olha, ela é toda aplicadinha, gente. Olha isso. Olha que linda essa. Olha essa estampa. Que maravilhosa. Nossa, eu amei, Manu. Ai, já tô feliz. Vocês sabem que eu amo quando eu consigo, assim. A gente consegue, não. Quando a loja concede um desconto pra vocês. É assim, graças a Deus, graças a vocês que chegam aqui, falam do canal, falam que viram pelo canal. Aí a loja tenta retribuir o carinho, né, Manu? Isso, a gente tenta retribuir, né, meninas, pra vocês, né? Ai, que maravilha. Porque vem muita, viu, Tiane? Muita gente pelo canal. Olha essa, que linda, gente. É pra correr ainda antes do Natal, né, Manu? Isso, antes do Natal. Porque assim, isso acaba super rápido, né? Acaba, nossa. A gente tem bastante no estoque, mas... Eu também tô sendo pega de surpresa, então eu adoro, né? Eu adoro saber dessas surpresas, assim, durante o vídeo. Nossa, menina, é babado. Babado. Babado, hein? Aí a gente também tem essas outras, que são no valor de 15, olha, Tiane. Essas assim, né? Que é o estilo que você tá, né, Manu? Olha como eu falei pra vocês, gente. Como fica legal. A gente olha com a calça. Olha, tá vendo? Fica perfeita. Fica perfeita. Então, assim, com jeans, com a bermudinha, com leg, uma calçazinha, tudo combinado. Vou pedir pra você deixar o seu joinha, se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades, que a gente sempre posta aqui pra vocês, os melhores fornecedores aqui do Brás. O nome é 15 reais. Manu, e eu tô vendo que você trabalha com tamanhos, né? Não é só tudo tamanho único, né? Essa daqui eu vou ter MG. MG, essas. Olha que maravilha. Essas daqui também tem tamanhos? Essas daqui não, só no M. Só no M. Já acabou. Ai, mas sempre chega, né, Manu? Sempre chega. Sempre chega. E essas daqui tem tamanhos, Manu? Não, essas daqui, meninas, são todas tamanho único. Tamanho único, que são as de 10 reais. Isso, aí a gente tem as pulsais, que hoje eu não tô tendo em estoque, que já acabou, que é 15 reais, que veste do 46 ao 50. Mas aí vocês entram no Instagram, acompanham, que eu vou estar postando lá pra vocês. Ou qualquer coisa, eu só pedi também a foto pelo WhatsApp, né? Sim, também, pedi pelo WhatsApp que a gente envia, tá? Então aproveitem, gente. Olha, maravilhoso aqui. Ainda mais que a gente conseguiu um desconto. Então, vamos agradecer aí a loja, gente. Me ajudem a agradecer. Deixa aí. E muito obrigada, Manu, nos comentários por esse descontão aí que a gente conseguiu aqui, ó. Porque no montante, gente, 3 reais é muito dinheiro, hein? É mais brusinha. Sim, é mais. É mais brusinha, é mais brusinha, ó. Olha isso, com aplicações todas costuradas. Essa aqui tá muito perfeita. Por 12, gente. Isso, aí tem elas na cor preta, branca e cinza. Ah, sempre tem alteração de cores ainda também nessas, né? Olha essa, é toda linda, gente. Que estampa maravilhosa. Essa aqui tá muito fofa. E a nossa qualidade também é muito boa, né, Tiane? Costura, tecido. É, costura. O tecido da Manu é um dos melhores que eu encontro pelo Brás, gente. Com certeza. Eles são fabricantes, tá? Então, por isso, tem esse valor. Manu, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pelo vídeo, pela promoção dos chuchus aí. Muito obrigada mesmo. É isso aí, meninas. Vem pra Anabella, viu? Que a gente tá aqui aguardando vocês. Fala uma palavra-chave, Manu. Ai, uma palavra-chave. Vamos lá, promoção aí da... Promoção da Manu, coloca aí. Então, se vocês viram o vídeo até esse ponto, comenta aí. Eu vi a promoção da Manu, que é só pra gente ver quem viu o vídeo até o final, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.